Com o objetivo de proteger e recuperar os bens culturais e também arquivos históricos do Rio Grande do Sul, os governos estadual e federal realizaram uma parceria com a Unesco. Por uma semana, membros da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul e do Ministério da Cultura do Brasil, junto da Unesco, visitarão instituições culturais gaúchas afetadas pelas enchentes, a fim de avaliar os danos em bens e arquivos e apoiar a recuperação de acervos e coleções. E localmente nós vamos complementar esse diagnóstico, fazer uma avaliação e apontar algumas sugestões, porque, claro, vocês sabem que para cada tipo de acervo existe um tipo de recomendação de tratamento, de cuidado, de maneira de lidar. A iniciativa tem como objetivo assessorar os municípios e instituições na recuperação de danos causados pelo desastre que atingiu o Rio Grande do Sul. Entre as ações que serão desenvolvidas estão oficinas online de apoio à capacitação das comunidades locais para o resgate e a recuperação de itens de acervo, além da criação de manual rápido com esses conteúdos para ampla divulgação e consulta. Esse processo de recuperação pode envolver a necessidade de recursos para viabilizar essa recuperação. Então, aí entra novamente o Estado ajudando a articular, sejam recursos públicos, patrocínios, fundos de apoio à cultura, leis de incentivo, dependendo do que é, cada um dos itens que deva ser recuperado, para que a gente possa viabilizar esse processo de recuperação propriamente dito. A gente já tem algumas ações importantes. É importante lembrar que o Banrisul mesmo fez uma doação para os equipamentos de cultura do Estado de 15 milhões de reais para viabilizar a recuperação de instalações de instituições culturais. E assim a gente vai mobilizando outros recursos para poder dar todo o suporte às medidas de recuperação desse acervo. Esse ano não, mas no próximo ano nós vamos novamente destinar recursos aos municípios pelo Fundo de Apoio à Cultura. Nós destinaremos pelo menos 27 milhões de reais para o fundo dos municípios que fazem parte do Sistema Estadual de Cultura. E assim a gente vai conseguindo, certamente, apoiar os municípios com esses instrumentos que nós já temos, que já são disponibilizados pela Secretaria, mas a partir desses levantamentos direcionados, mais direcionados para atender essas demandas que são urgentes. As ações devem ocorrer até o fim deste ano na capital gaúcha e no interior do Estado. Os trabalhos contam com recursos do Fundo de Emergência do Patrimônio da Unesco, o fundo multidoadores que visa proteger a cultura em instituições de emergência. A Unesco fez o mesmo tipo de missão de emergência quando o Museu Nacional pegou fogo. E uma coisa muito interessante que aconteceu na ocasião, em 2018, foi que os especialistas que vieram puderam ajudar os arqueólogos, paleontólogos da Universidade Federal do Rio de Janeiro a salvar alguns bens do acervo que seriam perdidos no rescaldo do incêndio por falta de expertise e conhecimento. Então, com a experiência anterior que eles têm, eles vão certamente poder contribuir olhando a maneira que tudo está sendo feito e trazendo a experiência anterior deles para complementar o que se faz localmente.